E eu sabia que aquilo ali estava acontecendo porque eu sempre tive um propósito maior de que era me classificar para o Mistero Olimpia como uma vitória. Imagina que você é um estudante de uma universidade, uma coisa do tipo, e você recebe o seu diploma. Digamos que é praticamente isso para quem estuda. Para o Olimpia é quando você ganha a classificação, ou seja, para o fisiculturismo, ganha a classificação para o Mistero Olimpia. É como se ele fosse o carimbo de até estar dizendo, você é apto, você é um dos melhores do mundo. Cara, foi inesperado, porque mediante a quem eu estava enfrentando, eu achei que eu não ia conseguir. Eu sempre acreditei que eu ia conseguir minha vaga do Olimpia, entendeu? Mas assim, dar de cara com dois Olimpias lá, entendeu? E conseguir nesse dia, aí foi inesperado. Eu não esperava mesmo e aí foi aí que eu vi que tinha potencial para a coisa, entendeu? Só que a hora que eu paro para pensar no que aconteceu no decorrer dessa caminhada, hoje está indo para o palco do Mistero Olimpia. Acho que talvez esse tenha sido um dos momentos mais felizes. Isso é um dos momentos mais felizes. Que a lei também está indo para que eu venia. Que foi uma das principais do Olimpia do MF. Olimpia do MF. Olimpia do MF. Como se eleva vai às vezes noifique, é uma das ordem do MF. 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 Olimpia do MF. É uma das ordem do MF. 5, 4, 5, 6, 7, vamos! 8, 2, 2, 2, bem bravo, bem, bem, mais uma, mais uma. Vamos lá, Rafael Brandão é um menino, não é mais um menino hoje, mas foi um menino que cresceu no interior de São Paulo, nasceu em Garça, depois morou em Marília e trabalhou desde os 11 anos de idade, com o pai, com o avô, e veio, tem a origem de uma família humilde, mas que sempre fez o máximo para dar o melhor para ele, sabe, então ele cresceu com a intenção de retribuir tudo que os pais fizeram para ele durante a adolescência e a fase inicial da vida, então eu vejo que hoje eu consegui atingir um dos meus principais objetivos, que era dar uma estabilidade de vida para os meus pais e de acordo com os acontecimentos fui criando sonhos maiores, objetivos maiores e sempre trabalhando muito para conquistar todos. 1, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 Eu vim de um interior chamado Abóbora, um interior bem pequeno, pouco mais de 2 mil habitantes. E assim, devido a alguns problemas, fui morar em Salvador, capital da Bahia. E lá eu consegui, de certa forma, fazer uma preparação, a minha primeira preparação para subir meus palcos. E a partir dali, eu consegui, em um ano e quatro meses, foi quando eu consegui virar uma atleta profissional. E a partir dali, eu consegui virar uma atleta profissional. Eu vim de uma cidade interior de Pernambuco, para ser mais específico, de Garanhuns. E de onde eu venho, onde eu vivo, não era muito comum, quando eu comecei, o fisiculturismo. Na verdade, era bem desconhecido. Então, eu fui aquele garoto que fui desbravando, fui buscando fazer algo diferente. Que a maioria das pessoas julgavam que não tinha futuro, que coisa do tipo, que o fisiculturismo não teria um retorno, que era só o marombeiro, que vivia na academia sem grandes expectativas. E hoje, depois de ter persistido por todos esses anos, estou entre os melhores do mundo. Eu vim do Amapá, cara, hoje eu vivo, falar da minha trajetória, não tenho que falar, porque eu vivo hoje um sonho que era impossível, daqui a, tipo, um ano atrás para mim, entendeu? Então, já tenho que começar falando isso, porque hoje eu me vejo estar indo para o Límpia, mas eu só vou acreditar quando eu estiver lá, porque lá de onde eu vim, o fisiculturismo não é nada, entendeu? Tipo, é só um, quem faz é por hobby, mas assim, ter, viver, conseguir viver e ter hoje um patrocínio bom, estar com a integral médica, é um sonho impossível. Isso daí eu fui o primeiro, eu sou o primeiro, eu fui o primeiro. Então, cara, não foi fácil. Tipo, várias vezes eu pensei em desistir, fazer outra coisa, porque não ia dar em nada, entendeu? Mas, com o tempo, eu acredito que não desistindo, mesmo que foi o que eu fiz, as coisas começaram a virar. E eu trabalhei duro para isso, hoje o meu orgulho diz que eu trabalhei muito duro. Cara, eu comecei na musculação, eu sou de Ribeirão Preto, natural de Ribeirão Preto. E eu comecei na musculação aos 15 anos, porque eu era muito magrinho e eu queria só desenvolver. Foi sem pretensão nenhuma de estar competindo. E eu percebi logo nos primeiros anos de treino que eu tinha um certo potencial, um certo biotipo para a coisa. E comecei a me aprofundar um pouco mais sobre, tentar estudar, pesquisar um pouco mais sobre treinamento, sobre nutrição, sobre o esporte competitivo em si, para eu poder estar vendo um meio de estar ingressando nesse esporte. E aos 18 anos, eu comecei a... fiz a minha primeira preparação, competi. E estou aí até hoje. E a minha primeira preparação, a minha primeira preparação, a minha primeira preparação, E eu sabia que aquilo ali estava acontecendo, porque eu sempre tive um propósito maior, que era me classificar para o Mister Olímpia como uma vitória. Então, quando eu conquistei aquela vaga, eu não tive o sentimento de, caralho, eu estou no caminho em que eu planejei para mim, sabe? Eu fiquei muito feliz, lógico, conquistei a vaga, independente se fosse pela terceira colocação, o campeonato estava ali com mais de 30 atletas e eu fui lá em terceiro colocado e me classifiquei. Mas eu sabia que eu poderia mais. Eu já tinha planejado isso para a minha carreira. E aí, então, em 2021, eu competi no Praga, fiquei em segundo lugar. E perdi para o Sensum Dauda. E no final de semana seguinte, eu ganhei do Sensum no Romênia Pro. E ali sim, eu tive a sensação de que eu estava cumprindo o meu objetivo, a minha meta. E foi uma sensação indescritível, eu não tenho palavras para falar, porra, foi isso, sabe? Foi indescritível, porque se concretizou o trabalho de anos, sabe? Foi o trabalho de anos, desde 2014, quando eu competi pela primeira vez. Eu sabia que eu queria um dia estar no Mister Olímpia e ser o campeão do Mister Olímpia. Mas para isso são passos, né? Primeiro eu tinha que estar no Mister Olímpia e depois seguir adiante em busca desse objetivo maior. Mas quando eu conquistei essa vaga com essa vitória, todo o trabalho e todo o esforço valeu a pena. Então foram anos de trabalho, de paciência, de persistência, de resiliência, de motivação. E passando por todos os obstáculos e eu vi que valeu a pena, sabe? Então foi assim, indescritível, indescritível. E mais ainda quando eu ganhei o Arnold Classic Brasil, né? E aí eu tive a conquista do meu segundo show profissional. Então, assim, foram momentos incríveis na minha vida. E que eu sabia que ia acontecer, me preparei para que isso acontecesse. Mas quando aconteceu, realmente foi uma mistura de emoção muito grande e que é indescritível. 8, 9, 9, 10, 10, 11, 12, 12. Mais, mais, mais Muita o tempo, mano Intensão 1 1 1 2 4 5 6 7 8 9 1 1 3 5 6 7 8 9 10 9 10 10 11 12 13 14 15 12 14 15 16 16 16 15 15 15 16 18 18 19 19 19 19 20 21 21 22 22 21 22 22 22 22 22 22 22 22 23 23 24 24 25 22 22 22 22 22 23 23 24 25 25 23 23 23 24 26 24 25 25 25 26 26 26 De fato, há oito anos o meu sonho primeiro era estar na Olimpia, ou seja, estar no ápice do meu esporte, vivendo disso, me dando bem, conseguir isso. Hoje eu estou direcionado a ir para a Olimpia. Então, sem dúvida, o sonho que eu tinha de viver no esporte foi realizado. Hoje, o sonho de ser campeão do Mr. Olimpia é o que eu estou dormindo, acordando, respirando, pensando em realizar. E pode ser esse ano, pode ser ano que vem, pode ser daqui a três anos, eu vou estar com esse sonho firme e trabalhando cada vez mais para realizar. Cara, eu acho que para a estreia, eu sou bem pé no chão. Claro que a gente sonha alto, mas eu sou bem pé no chão em relação a isso. Eu sei que eu não vou entrar de cara brigando por um título, porque, enfim, é muita coisa envolvida. Então, eu sei que eu não vou chegar ainda em um nível para bater de frente, ali primeiro, talvez segundo. Eu sei que não vai acontecer de eu chegar para ganhar o campeonato. Entende? Mas a gente criou como meta que eu acho bem, como é que eu posso dizer, bem pé no chão, vamos falar assim, que é estar entrando pelo menos entre o top 5, na melhor das hipóteses, talvez um top 3. Mas a meta está entrando pelo menos entre o top 5 e eu acho que se eu apresentar aquele condicionamento com aquele conjunto da EXP, eu acho isso bem impossível de acontecer. Assim, eu sempre vi o bodybuilding como a construção de um físico perfeito, sabe? Então, um físico perfeito não é só aquele cara que é seco, só aquele cara que é estético, só aquele cara que é muito grande, é uma junção de tudo. Então, o meu trabalho para esse Mister Olimpia está sendo focado em, claro, adicionar mais massa, né? Porque é bodybuilding, então a gente fala de massa muscular, quanto mais massa, com certeza mais pontos você vai ter. Mas também trazer a essência do bodybuilding, sabe? Old school de volta, com aquele show na apresentação, com condicionamento de pele diferente do que vem sendo apresentado, com uma simetria, com uma linha, com uma estética. Então, é o que eu gosto do bodybuilding, sabe? Eu realmente quero ser um cara que eles falavam antigamente, que é o Mass With Class, que é tipo massa com físico clássico, sabe? Então, é um trabalho que requer mais paciência, mais dedicação. Então, eu venho tendo essa paciência, venho fazendo da maneira que eu acho correta, da maneira que eu vejo como o bodybuilding é. E eu acredito que a gente vai passar por uma mudança no bodybuilding bem grande, né? Eu acho que a nova geração, não só eu, mas outros atletas da minha idade também, vem trazendo essa mesma linha de pensamento. E a partir do momento que você tiver dentro do palco do Mister Olimpia 10 caras que tem a mesma forma de pensar, de trazer o Mass With Class de novo para o palco do bodybuilding, eu acho que isso vai ser uma dominância. Então, desde lá de trás, eu sempre estudei o cenário e vi o que poderia acontecer ou não, e eu persisti nesse meu objetivo. Então, eu acredito que cada ano que passa, nós vamos ficando mais próximos disso se tornar realidade. E a hora que se tornar realidade, eu quero estar preparado para ser o cara que vai estar lá na hora dessa mudança. E um ano e quatro meses depois, através de muito trabalho, muita dedicação, eu ainda não tinha nenhum tipo de apoio, nenhum tipo de patrocínio. Então, um ano e meio depois, abril de 2018, eu consegui me tornar um atleta profissional. E a gente continuou batalhando, trabalhando duro e fazendo exatamente o que tinha que ser feito para chegar onde eu cheguei. Então, a gente abdicou de muita coisa, a gente precisou realmente se sacrificar ali em prol de um objetivo, de um sonho. Ah, cara, eu acho que assim, eu acho que aconteceu do jeito que tinha que acontecer, porque aquelas ações me trouxeram aqui, como eu falei anteriormente. Então, tipo assim, parando para pensar, não teria nada que eu mudaria, assim. Eu acho que eu acabaria fazendo tudo igual, porque foi isso que me permitiu chegar até aqui. Então, eu sei que isso foi isso que me trouxe até aqui. Então, o caminho não estava errado. Cara, teve momentos que eu queria ter voltado para não ter errado. Tipo, a minha última preparação foi isso. Eu podia ter acertado, eu podia ter não ido, convidado por não ir. Mas eu acredito que todo mundo tem que errar, cara. Todo mundo tem que errar e eu aprendi muito. Eu aprendi o que não se deve fazer, o que eu devo fazer. Porque são coisas que... Cada preparação é uma reparação, entendeu? Então, tipo, eu acredito que eu estou na fazenda de ter que errar, entendeu? Então, eu acho que tudo que aconteceu de ruim ou bom era para acontecer, ou de ruim para trazer coisas melhores ainda no futuro. Pessoas que me conheciam chegavam para ele e falavam. E eu acho que esses eram pequenos momentos que você não dá tanto valor quando está acontecendo, mas que, mano, depois que você não vai poder mais ter, você vê, poxa, eu poderia ter valorizado mais isso. É simples, mas é duro. E eu tento transmitir isso para os meus filhos. Estou lá com o Davi, se eu estou em casa, eu não abro mão de, sei lá, de levar ele na escola, de dar atenção a ele, de... Arthur, por mais que ele não tenha tanta consciência, mas qualquer gesto que ele faz, ou qualquer coisa que você retribui, é um momento único. Então, a minha falta, a falta do meu pai que eu tenho hoje em dia, eu passo para os meus filhos. Não a falta, mas, assim, o prazer de ter um pai, de estar lá presente, de estar com eles. Queria agradecer de coração a todos que me apoiam, que me motivam desde sempre. Foi uma jornada longa até chegar ao Mister Olímpia, uma jornada que eu comecei no profissional com 24 anos, então eu fiz essa escolha de estar entrando no profissional para me inserir no meio, para me inserir realmente... Para as pessoas conhecerem o Rafael e olharem e falarem que um dia esse menino vai ser bom. Então, eu tive um apoio muito grande desde o início, sabe? Então, eu queria agradecer de coração, dizer que todo esse trabalho que eu faço não é só por mim, e sim por vocês também, que estão aí me motivando e dando força e sempre acreditando, mesmo nos momentos mais difíceis. E podem ter certeza que eu vou trabalhar duro para representar o máximo todos vocês lá no palco do Mister Olímpia. e aí A CIDADE NO BRASIL